Fala aí galera, como é que vocês estão? Hoje é dia de testar a potência da nova DR-160 Vamos ver o que ela tem para oferecer? Vamos ver qual é o máximo que ela chega aqui galera, até cortar E antes que apareça alguém, já vou falar o que eu falo em outros vídeos que eu faço esse tipo de teste Ah, vai estar fazendo na descida, que não sei o que A gente põe as mãos no biquinho dos mamilos e fica Ai, que top speed tem que ser assim assada Primeiro, aqui na minha região eu não tenho culpa que só tem subida e descida, subida e descida E quem faz top speed na subida é foguete Então não reclama O que tem para hoje é isso aí A intenção do vídeo aqui é mostrar o potencial dela Está subindo de quinta 117 por hora Agora vai começar a descer Vamos, moleque Vamos, vamos Acostar aqui a teta no tanque E ver o quanto que ela chega Eu vou dar pau nessa pit de touro Vai dar R-160, força na peruca Agora vai Agora vai Cortou a R-133, galera R-133 é o máximo que ela chega Aí vão dizer Ah, mas a Titan anda mais que não sei o que Pode até andar Mas aí eu te pergunto Será que aquela marcação da Titan No painel é verdadeira? Sei não Tem que fazer um teste Colocar as duas lado a lado e sair acelerando igual um boi Para ver qual que é mais forte Mas a verdade é que a R-160 corta R-133 Acredito que o painel aí Esteja bem próximo da realidade Só fazendo um teste de GPS aí Para saber Eu não tenho recursos para fazer isso no momento Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um vídeo bem prático e objetivo aí Simprão de tudo Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fiquem com Deus Tamo junto E vamos que vamos